Esteja em paz, aonde estiver Esteja em paz, esteja em paz Esteja em paz, aonde estiver Esteja em paz Algo de guerra, miséria, o medo impera O resumo submisso, onde não existe regras Habitado por um povo que tira de letra Com muito orgulho, eu sou um filho da periferia Não se esqueça, aqui os pretos e lestes sempre foram limitados Simplicidade ao dilema, qual fui educado? Aos poucos ou compreendem a ideologia Incentivo ocultado, aprendi saco escasso A moradia é sem luxo, a casa é bem humilde O rapaz é abalado com divórcio dos seus pais E como herança, a família desejava um berço hereditário Chamada honestidade, mas pelo contrário Os sonhos desse destacar na vida, predominava Não era simples ambição, era necessidade Dinheiro, carro e uma bela casa Status financeiro, respeitados na comunidade Tirias de ladrão, mano, tretas do mundão Proceder malicioso, já frequentava a função Não tinha tempo, nem cabeça pra escola O pensamento, um pagapau do mal e muita pretensão É foda, o beaba do crime e as leis do cal Lição da rua, o sistema intransigente Praticamente iniciava sua autodestruição Um passaporte para o inferno Eu vi o seu começo, eu me lembro desta época Derivados de tal moda Boné e bicicleta, altas motos na sequência Profissional eficiente 155557, enquadro competente Apetitoso, não subestimava Queria ser o mais periculoso da quebrada Tantos pecados a serem pagos Tamanha penitência Recanto obscuro de uma existência Esteja em paz, aonde estiver Esteja em paz Esteja em paz Esteja em paz Aonde estiver Esteja em paz Durante muito tempo, problemas rotineiros A polícia não encalço, já não tinha mais sossego Um pé, milada a área era seu espelho O desafio, a crocantilagem no caminho De certa forma se tornava um alvo imobilizado Na cabreiragem um refúgio intocado Na malandragem uma entrada comemorativa Infelizmente um labirinto sem saída Por vingança se tornou um homicida Não suportou o avesso humano Ser covardemente assassinado Justiça feita, tendo assentado Mas no desfecho descobriu que era capaz de matar Eu tô ligado e mataria novamente se fosse preciso Bicho solto, extinto dematador Encomendou a sua alma e não se arrependia disso Sangue frio, sem remorso, paga pau do roubo Inicia sua vida criminal A sombra da maldade a curto prazo pode ser fatal E não temia um versículo mais conhecido Quem fere com ferro, com ferro será ferido Pela primeira vez sem carteiro na teta em sal Alguns meses na febém que perreando O ódio alimentava sua ilusão Não se arrependeu de seus pecados Por outro lado Quando sua liberdade foi cantada A ganância já o controlava É tudo ou nada Suas palavras francamente me espantavam Conselhos positivos não adiantavam Foi aí que esse entrudou Se afundou na ignorância Comércio ilegal, falsa esperança O tráfico de drogas Realizaria os sonhos de criança Esteja em paz Aonde estiver Esteja em paz Esteja em paz Esteja em paz Aonde estiver Onde estiver Esteja em paz Sucessão do dia Às vezes Reimita Sessionário Destaque no comércio Fazia o mal sucesso A freguesia A aglomeração de usuários Dia e noite O consumo é fora de sério Fundo do poço Viciados na destruição A consciência Tá tranquila Mano, sangue Periferia Um baralho Um ponto acima O craque É o rei A cocaína É a rainha Adivinha? Queria pouco Mas era ambicioso Não se contentava Com o que já tinha Eu via Nos seus olhos Refletia um brilho insaciável Insatisfeita A permanência Inevitável Viver a vida inteira Atrás de correria Facilmente a previsão Deu um destino Perturbado Limitado Escravo de uma teoria Irredutível Seu pensamento Já estava Inreconhecível Em pouco tempo O mano Já tava mudado Ele fez a sua cara Andava bem armado Grosso Calibre Automático E matraca Aliados Por todo lado Considerado Muito dinheiro O ano inteiro Vejam só Os seus bens Conquistados A custa de casqueiros Talvez ousado A subestimar A competição Uma pá de cara Cresce ao olentão Entrou em guerra Com a concorrência Com várias bocadas Queria mesmo O total domínio Da quebrada Várias rajadas Na mira do inimigo Não Não a saída Desse labirinto Estava escrito Quem tá dentro Não sai Um dia a casa cai Digo mais por ferro Em brasa A hora da verdade No pé da letra A culpabilidade Ou inocência Recanto obscuro De uma existência Esteja em paz Onde estiver Esteja em paz Esteja em paz Esteja em paz Esteja em paz Onde estiver Esteja em paz Esteja em paz Quem me garante A existência Prolongada Futuro inseguro O que irá acontecer Preceito principal A lei do cão Matar pra não morrer Trocou bala com espinha Eu sei que é embaçado Não foi ao chão Um alvo mal direcionado PM escamou Sua sendão Pesando a sua recompensa Vivo ou morto Milicianos à procura Desnorteado Desorientado Um pensamento Tão confuso Indeciso Coragem e medo Resumo de uma vida Sem sossego O crime Financiar Os seus sonhos Depois cobra um alto preço Ele ligou No mal Qual foi a razão Me diga Se estava em ascensão Nada justifica E tempo esgotado Teoria irrevogável Segundos que não voltam Foi precipitado Tem pra tomado De assalto Viaturas acionadas Em quadro inevitável A fuga já tá dominada GPPE A sigla Cerco para todo lado Tribunal fatal Já tô ligado Depoimento A mídia Polícia Alega Autodefesa Pretexto Julgado Condenado Ali mesmo Sem testemunho A crocodilagem Revolta Zona Norte Sentenciado A pena de morte Infelizmente Extrema A face De um sistema É justo No peito Eu sinto um ódio Eu vejo a função De luto Família destruída Exemplo De um final Maldito Não estou surpreso É rotineiro É queima de arquivo Que estrifatiles São as que restaram Impunidade Fatalidade Dramaticidade Mas Deus é testemunho É juiz Desse processo É a ele Em que eu peço Justiça Esteja em paz Aonde estiver Esteja em paz Esteja em paz Esteja em paz Aonde estiver O sistema do crime Financia seus sonhos Depois cobra um alto preço Por isso que é só Deus Que eu peço justiça E amar ninguém Agora NMerize NMerize NULL . Obrigado.